Eu queria chamar a atenção para essa exposição que está acontecendo no máximo em São Paulo. Esse vídeo que circulou, uma exposição de arte. Uma criança sendo exposta para tocar o órgão genital de um adulto com pessoas assistindo a erotização de uma criança. Isso é pedofilia. E pedofilia é crime hediondo, isso é lei. Ou nós só vamos usar o estatuto da criança e do adolescente para poder dizer que o homem de 17 anos que estupro e mata, esse é a criança. Mas uma criança pode ser erotizada. Quero chamar a atenção do governador Geraldo Alckmin, de São Paulo. Governador, o senhor é um homem de bem, um homem cristão de família. O senhor precisa reagir e dizer à população do Brasil que a direção do máximo será convocada pela CPI, dos maus-tratos infantis, com todos esses produtores dessa infame também exposição de arte, erotização de uma criança. Chama a atenção para o Ministério Público de São Paulo. Para o procurador do Ministério Público de São Paulo, para essa exposição, isso é pedofilia. É preciso aplicar o estatuto da criança e do adolescente porque é crime hediondo. Foi aqui nessa entradinha, lá na final da década de 60, que meus pais, vindo do Rio Grande do Norte, me trouxeram e nós fomos morar a 13 quilômetros dessa região. Aqui era a vilinha chamada Vale Rico, em que a gente vinha fazer as compras. Mas fiz questão de vir aqui para me lembrar das minhas raízes. Lembrar que foi aqui nessa região que eu aprendi com minha avó, com meus pais, valores de família. E por que eu estou falando de família? Eu e o Brasil inteiro, nós ficamos chocados com o que aconteceu no museu em São Paulo. Onde um homem nu, deitado no chão, era apalpado por crianças, dirigidas por chamados profissionais de arte. Na verdade, o que está se tentando fazer é destruir a família. Destruir o primeiro, o principal núcleo, a célula mater, o que sustenta a sociedade. Realmente, ela tem razão. Essas pessoas são doentes. E está cada dia pior. Está cada dia pior. E isso demonstra só como há infiltrados marxistas, esquerdistas, gente absolutamente sem noção, gente criminosa, que quer fazer de tudo para destruir a família, destruir os valores que nos trouxeram até aqui como sociedade, que nos fizeram, inclusive, evoluir como seres humanos, porque querem substituir o homem atual por uma nova espécie. Dizem eles, acham eles mais evoluídos. O marxismo, o esquerdismo é uma religião, no fundo. Essa é a verdade. Esse esquerdismo totalitário, evidentemente, é uma religião. É algo em que as pessoas acreditam certamente, uma seita. E querem destruir, simplesmente, todos os valores civilizacionais que nos trouxeram até aqui. Isso não é política. Isso não é arte. Isso é crime. Em 2010, quando o Jair Bolsonaro comprou a briga com o kit gay, ele já estava alertando para essa situação de pedofilia. Muita gente não acreditou. Depois, veio o órgão Humaniza Redes, ligado à Secretaria de Direitos Humanos de Dilma Rousseff, que já foi presidido pela dona Maria do Rosário. E fez um post falando que pedofilia não é crime. E o pedófilo tem que ser submetido a tratamento psicológico. Mais adiante, vem ideologia de gênero nas escolas. Agora essas exposições de putaria. E tem gente que ainda acha que se trata de liberdade de expressão. Gente, abram os olhos. Senão, daqui a pouco vai ser tarde. E quando o seu filho for para uma excursão, para um passeio da escola, vai ter um marmanjo passando a piroca nele ou nela. Desculpe as palavras, mas é isso daí que está acontecendo. Se você não quer a sua filhinha de seis anos, o seu filhinho de sete, com uma pessoa desse tipo do lado dela, a gente tem que parar agora e fazer o que for preciso. Pessoal, deixei para me manifestar hoje sobre estas últimas exposições de arte realizadas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, que afrontam o direito, a liberdade e, obviamente, a responsabilidade. Eu compreendo que a arte é uma manifestação sempre muito aberta, muito ampla, mas tudo tem limite. No caso aqui de São Paulo, por exemplo, a exposição realizada no MAM, o Museu de Arte Moderno, que é uma instituição séria, eu quero deixar isso bem claro, no Parque do Ibirapuera, não pode, em nome dessa liberdade, permitir que uma cena libidinosa, que estimula uma relação artificial, condenada e absolutamente imprópria, seja colocada para o público. Fere, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ao ferir, ele está cometendo uma impropriedade, uma ilegalidade, e deve ser imediatamente retirado, além de condenado. Ao pro lado, já aconteceu em Porto Alegre, São Paulo e Salvatore. Estão confundindo liberdade com libertinagem. Safadeza com criança? Não. Ninguém vai admitir. Nós vamos nos juntar para proteger as nossas crianças. Legenda Adriana Zanotto